Salve galerinha que fala é o Elton, hoje a gente vai reagir a um vídeo que foi lançado lá pelos 7 minutos Foi lançado ontem, né, às 7 horas da noite, a gente não tem trago mais, antes a gente trazer assim que sai, né Tipo, esse dia a gente tá trazendo mais... Um outro dia, mano, nem sabe, nem sabe, a gente depois não volte a aposta rápido Tropa, é, pra tropa de exploração é o nome do som Lucas aí tem Gabriel Rodrigues, é, a Thumb chama muita atenção, né Rapaz, eu fiquei assim, o que é isso, hein, mano, que coisa de Thumb é essa, cara Link do vídeo original vai estar na descrição, vamos lá para o vídeo, segue a gente na roxinha, segue no Instagram Isso aí Dá uma moral lá pra nós, segue, é, não se esqueça de ir lá no link do vídeo original e assistir a música, e ouvir a música também lá, se você não ouviu ainda, né Isso aí, foi importante E um bora, né, pelo jeito é mais um 7 Minutes e Record, né, bora lá Play 7 minutos e Matuê, sim, você ouviu errado Uh, 7 minutos e Matuê Ah, não Não Não, não voltei pra vô É no, é no, no show, pô Ah, tá, mas eu acho que é só bait, né Não sei É, dá uma volta e pô, dá um, é Eu não gosto no quanto Matuê, então 7 minutos e Matuê, sim, você ouviu errado Olha Ah, tá Porque eu iria, viu, cara Eu não gosto, então Matuê é foda, eu gosto pra caramba Mas seria muito legal Mas não dá Gente, aí eu não vou perder ação na letra, porra, porra Não vou pagar de bumbos Já sei que seu ponto fraque é no pescoço Chore e quer se envolver E quando eu mandar você Joga, rebola Pra tropa de exploração Mas fica pra história, história De que o seu céu Joga, rebola Interessante 7 minutos pra ser pegada Me chamar de coloçal é foda Não passa nada Não passa nada, cara Ali é essa letra D.E.M.T., legal D.E.M.T., legal Joga, rebola Pra tropa de exploração Mas fica pra história, história De que o seu céu Joga, rebola Pra tropa de exploração Mikasa, sou Kassi, Mikasa Ela joga o rabão Foi interessante, cara Eu fico pregando atenção Tipo, nas referências Do anime, tá ligado? Muito da hora, cara Apesar de não ser meu estilo de música Tá ligado? Eu acho que essa veio bem mais assim No estilo do que antigamente Porque eles já trouxeram músicas Não mais precisa levar, né? Tem várias Só que essa eu acho que ela veio mais concentrada Tá ligado? Na bagaceira Se é que você me entende Pô, me chamam de coloçal Tem que ter uma autoestima, né? Pode ser pra chamar de coloçal assim Verdade Antiga já colocou Fica esperada Que a gente fria a muralha É, esse texto do Gabriel Eu lembrei que eu vi em um Eu acho que foi no Reels Do Peu, né, mano? Aí eu achei Aí eu percebi que era bem familiar Muito bom, tá, cara? Gostei Da hora, cara É Como eu disse Como eu disse na outra música, cara A parada desse som Que me pega muito É essa parada De pegar a ideia deles E botar junto com o anime ali Encaixar muito bem Isso é sensacional, cara É da hora Se você gostou já sabe, né? Fale aí o que você achou dessa música Se você curtiu ou não Diga lá, mano Por favor Deixe seu like Comente aí Tamo junto É nóis E até a próxima E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau